Então, Raul. Ok. Pronto. É um pouco de assistência. Pronto. Antes... Light up. Sim. Ok. Ok. Pronto. Antes de mais, eu quero agradecer ao doutor Chivá de me ter convidado para vir aqui apresentá-lo. Sou eu para apresentá-lo quando o conhecem, se calhar, até melhor do que eu. Bem, mas pronto, digamos para introduzir, para dar pontapé de saída para hoje à noite. Estamos aqui reunidos porque vai ser lançado o segundo volume de uma espécie de um repertório, de todas as obras que têm aqui sido apresentadas no Festival de Macau. E estas aqui são aquelas que foram apresentadas desde 1999 até 2007, à exceção da ópera Aida, que está incluída neste período, mas que foi apresentada no primeiro volume. Além das obras de festival, neste volume também apresenta aquela que foi a obra que teve lugar na inauguração do Centro Cultural de Macau. Bom, eu queria primeiro falar sobre o festival. As obras que têm sido aqui apresentadas no Festival de Macau, de certo modo, correspondem às obras mais famosas. Existe internet, uma ópera, a Date Base, em que as dez óperas mais famosas, mais representadas, são a Traviata, o Rigoletto, as Bondas de Figuro, a Flota Mágica, o Dom Giovanni, a Tosca, a Madame Butterfly, a Bohemia, o Barbeiro de Sevilha e a Carmen. Daqui só uma é que não foi apresentada em Macau, e que é uma grande flauta, que é o Dom Giovanni. De resto, todas foram aqui apresentadas. E além destas, fazem parte destas dez mais famosas, todas as óperas são óperas que vemos bastante nos teatros de todo o mundo. Talvez a ópera que menos apareça é a que foi este ano, a Andréa Chenier, e também o Romeo e Julieta, também não é uma ópera que apareça assim frequentemente nos teatros de ópera. Nesse aspecto, o festival cumpre, na medida em que isto é um lugar que não é no ocidente, enfim, digamos, no mundo da ópera, e essa missão de divulgar a ópera. Tem ainda uma outra omissão, como eu disse, o Dom Giovanni não foi ainda apresentado, e a Força do Destino, de Verdi, o Dom Carlos de Verdi, a Sunama de Bellini, são óperas demasiado célebres para ainda não terem tido aqui lugar. Além do Wagner, só foi apresentado aqui o Navio Fantasma para a inauguração, e que para mim, de todos os espetáculos que eu vi aqui em Macau, foi o melhor de todos. E foi apresentado há uns dois ou três anos, não sei, o Oro do Reno, que talvez noutra altura, quando for da apresentação, eu possa dizer algumas coisas que não estou de acordo. Tirando isso, agora, referindo-me especificamente a esta obra, não é o volume, o Dr. Chivá não apresenta secamente as óperas. Ele cria uma ficção para cada ópera, onde ele é uma personagem que dialoga com o pai, ou com outros elementos da família, e, através do diálogo, ele faz uma espécie de introdução a cada ópera, partindo de um acontecimento, tudo fictício, penso eu, da vida real, que é uma maneira interessante de introduzir o tema da ópera. Depois desse diálogo introdutório, ele apresenta, digamos, secamente, o argumento da ópera, tal como virá num programa de ópera, num teatro, mas depois ele vai explicar a ópera toda sob o ponto de vista melodramático. Não é só a história, que isto não tinha interesse nenhum, porque isto é ópera, não é teatro, não é só a história, ele vai apresentando a ação, o melodrama, com as partes, evidenciando as partes musicais que são mais importantes e que devemos até ter atenção durante o curso da ópera. interrompe, de vez em quando, para fazer digressões sobre outro espetáculo que tenha assistido a mesma ópera, noutro sítio, mas tudo vem a propósito e tudo está enquadrado. Portanto, é uma forma bastante interessante de abordar cada uma das obras. e pronto, e é isto só o que eu queria dizer sobre o livro. Bom, então, agora cabe a mim dissertar um bocadinho acerca do livro. Do livro, que é o segundo tomo, significa que houve um primeiro. A ideia de começar a escrever sobre ópera e ainda por cima do Festival Internacional de Música de Macau foi precisamente para termos uma recordação daquilo que foram as óperas no festival. Até porque nós temos uma época que foi a Era Portuguesa, e foi por isso que o primeiro tomo vai incidir sobre o início do festival, que o primeiro festival não teve sequer ópera, só a partir do segundo, portanto, isto em 87, é que veio a ópera. E veio logo no segundo, porquê? Porque uma das pessoas convidadas para o primeiro foi a Eliana Cortrubas, e a Eliana Cortrubas tinha feito, dois ou três anos antes, em Londres, uma traviata semi-encenada. E então propôs ao diretor artístico fazer também semi-encenado aqui em Macau, visto que nós não tínhamos, nessa altura, teatro para fazer uma ópera encenada. E tanto assim foi que a primeira traviata foi feita no Fórum. Com umas péssimas condições, e eu relato isso no primeiro volume, nesse dia choveu torrencialmente, e como o teto do Fórum é metálico, é metálico, ouvia-se a chuva, não se ouviam os cantoras, e, portanto, foi um desastre em termos sonoros. E também foi um desastre em termos de produção, porque foi muito difícil fazer as encenações, foi muito difícil, e por isso é que, a seguir, o diretor, que era o Jordão, não fez mais óperas. Portanto, no terceiro, no quarto e no quinto, não houve óperas. Houve, foi, noites de ópera, com áreas, e com a protagonista, aquela criança de 12 anos. Aquela criança de 12 anos, em 1999, quando chega aos 16 anos, eu, de propósito, mando-o fora de Macau. Porquê que me mando para fora de Macau? Porque me interessa que ele vá também aprender mais de ópera, a não ser aqui em Macau, porque como aqui só acontece uma ópera por ano, portanto, o melhor é mandá-lo embora, e ele vai estudar para a Europa. Só que, essa pessoa é meio fictícia e não meio fictícia. Porquê? Porque eu conheci um... Como médico, conheci um delegado, delegado, nós chamamos de informação médica, que tem esse percurso. Por coincidência, em 1999 ele tinha 12 anos, em não sei o que vai estudar para Manchester, e etc, etc. Só que ele não faz o percurso das óperas, mas vai estudar fora e depois volta. E eu, então, aproveitei este personagem e pulo em Manchester a assistir a óperas, pulo a passear pela Europa durante o verão a fazer o Reile e conhecer Lisboa, conhecer... Por acaso, não é tão fictício como isso. Ou seja, é fictício em termos de data, porque ele realmente conhece Lisboa, ele realmente conhece a Europa toda, só que eu faço-o conhecer e ir às óperas. Pronto. É essa a única coisa que é ficcionada. E ele vai aprendendo ópera, depois volta a Macau, vai comprando CDs e discos para o pai, e depois vem conversar com o pai. E é por isso que o pai, quando morre, lhe deixa a videoteca, a discoteca, mais os programas todos do festival, e é em honra do pai que ele vai escrever este livro. E é assim que nós estamos. E, então, a propósito destas óperas, eu não assisti a essas óperas todas. E, como não as assisti, é por isso que eu vou ficcionar e depois vou pesquisar. E, nesta minha pesquisa, encontrei um hotel integral na net. Portanto, se vocês quiserem ver o hotel de Macau, escrevam Macau-hotelo, e ele vai aparecer lá. Ele vai aparecer lá. E, então, eu vou-vos mostrar um bocadinho deste hotel. e escolhi a área das démonas, mas o Raul Pissarro diz que ela é muito longa, é muito bonita, mas ela é muito longa. Portanto, eu não vou mostrar, até porque o hotel já foi falado aqui nessas nossas conversas ilustradas com música, a propósito de literatura e ópera, porque o hotel vem de Shakespeare, e, então, vou só mostrar o final... Não, não vou mostrar a Ave Maria, só vou mostrar o final da morte. Exato. Não. A rede. Sim. Para não aborrecer. Para não aborrecer, não para não por uma coisa tão longa. Não. Yes. Hotel, please. É que faz de... Soprano. O Soprano que faz de Otelo é hoje em dia... O Soprano que faz de Otelo. Ah, o Soprano que faz o papel de 10 démona no Otelo é hoje em dia famosíssima, é a Olga Macarina. O Tenor, nem por isso, mas eu só vou mostrar esta última parte, porque esta última parte, quando ele sabe que a matou injustamente, tem um final muito bonito. Vamos ver. Fred, please. O Soprano que faz de... 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 Tua vida, vem de associa. Espera, espera, a morca, morca, morca. Tua vida, vem de associa. 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 Ela é muito boa. Tua vida, vem de associa. 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 E agora, agora é o êxtase, Puccini, 100%, agora. Este é a das mais lindas canhópolis. A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, não sei se vocês estão muito familiarizados com esta ópera, mas alguém, não me lembro agora quem, disse uma vez que quem nunca tivesse visto uma boheme ao vivo nunca viu ópera. Realmente esta é uma daquelas óperas fantásticas em que há tudo, e são sempre os exageros das pessoas, mas a vida é feita dessas coisas. Bom, e dessas coisas. Ah, só para chamar a atenção, que, não sei se vocês viram, o amor-amor, o último amor-amor, e isso acho que foi dito pelo Palácio de Domingo, que a única pessoa que conseguia fazer, num único folgo, os dois amores, era a Montserrat Caballet. Porque fazia, e lindamente. Verdade? Nunca ouviu, mas é verdade. Bom, então, o que... Com certeza que... Sim. Não teria muita figura em palco para fazer a... A Mimi, certo, mas de qualquer modo, em termos de... Mas ela, Montserrat Caballet, gravou a bohemia com o Palácio de Domingo. Claro. Bom, esta área é uma área de apresentação dos dois, porque ele vai à procura de uma chave, que, entretanto, já encontrou e meteu no bolso, só para poder palpar, e sente aquela mão muito gelada, e diz, eu vou aquecer a tua mão. Portanto, que já lida manina, é como ele começa. E depois diz, pronto, já que nós somos vizinhos, porque ela vem pedir... Com uma vela. Com uma vela, pedir luz, porque não tem fósforo, não tem nada. E ele diz, já que nós somos vizinhos e não nos conhecemos, eu vou-me apresentar. E então é a área em que ele apresenta, e como poeta que é, diz coisas com poesia. E diz, eu vou-te dizer como vivo, o que faço e quem sou. Sou um poeta, que coisa faço, escrevo, e como vivo, vivo. Feliz na minha pobreza, mas, como um grande senhor, faço rimas e hinos ao amor, e construo castelos no ar. Estão a ver? Ela, quando se apresenta, diz quem ela é, no fim do conto, é uma costureira. Sim. Borda, flores, ela diz borda flores, claro que cheira as rosas, pétala a pétala, mas as flores que ela aborda não têm cheiro. Portanto, imaginem esta situação. Bom, a boeme, no fim do conto, as fala, nesta casa vivem quatro pessoas, todos eles estudantes, um de música, um com pretensões a escritor, um com pretensões a ser pintor, e outro filósofo. Portanto, naquela altura, vivem todos no sótão, porque era muito mais barato, não é? Estamos em Paris, no princípio do século. Ela é pobre. Do século, do século XX. Final do século. Sim, finais do século XIX, princípios do XX. Na altura em que há a grande industrialização, as pessoas também vêm para a cidade, uns para estudar, e as meninas, que naquela altura não se estudava, vinham para costureiras ou para trabalhar em casa das pessoas, etc, etc. E depois havia algumas que eram especiais, que eram as grisetes. As grisetes viviam de quê? Dos homens ricos. E aqui vamos ter uma, um exemplar, que é a museta. A museta namora e desnamora com o pretensso pintor e, quando está zangada, vai procurar um ricaço. E é o que acontece nesta cena. Ela aparece nesta cena porque é véspera de Natal. Eles, apesar de não terem dinheiro, vão todos jantar a um restaurante fio. Que é a cena a seguir a esta que acaba a morrer. Exato. Quando eles vão, saem, portanto, saem é porque vão jantar. Nós ouvimos os amigos a chamá-los, a chamá-lo, porque os amigos não sabem que ele que tem a vizinha que desceu. E esta é, portanto, no café e vai aparecer esta grisete que tem uma intervenção para criar ciúmes ao namorado que quer ficar outra vez com o namorado e não com o velho. E então vai dizer, quando eu deixo pelas ruas toda a gente olha para mim. É esta a canção dela. Em tempo de valsa. e não com o velho. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, como é que esta cena termina? Ela finge torcer o pé e partir o salto do sapato para o velho ir buscar uns novos sapatos para ela e quando o velho volta, eles foram-se todos embora e ela entregou a conta do jantar dos amigos para o velho pagar e, portanto, é assim que acaba o segundo acto. Bom, esta ópera tem também alguma ligação com a minha profissão porque, mais uma vez, vamos ter uma doença, a tuberculose, que vai matar a Mimi no final desta ópera. Esta ópera foi uma das óperas com uma cenografia espetacular, tanto que, nesta altura, o diretor artístico do festival era Warren Mock e ele trouxe esta ópera de Itália, os cenários vieram de Itália e foi espetacular, nomeadamente, no final deste ato, este segundo ato e também o terceiro ato, porque este é o café, é a cidade, o palco enche-se de gente, foram centenas, o Raul Pissarra conta-me que andaram a contratar pessoas na rua para fazer figurantes e encher o palco. O terceiro ato abre nos arredores de Paris, no inverno, e há mesmo neve a cair e, portanto, foi um espetáculo muito bonito. Portanto, isto podem ver no YouTube, se, portanto, se puserem lá a Bohemia e Macau, vão encontrar isto. Bom, isto passa-se no ano de, penso que 2004, 2004 e em 2005 é quando eu mando o miúdo passear para a Inglaterra. E, precisamente, porque é que eu mando também neste ano? Porque é o ano em que, em Macau, vai haver a Flota Mágica. A Flota Mágica é uma ópera muito interessante, é de Mozart, e é uma ópera de aprendizagem. Portanto, é precisamente por causa disso que ele chega aos 16 anos, vai para a Inglaterra e vai aprender. E o que eu escrevo aqui, eu achei interessante, não sei se gostou, porque é na Flota Mágica que eu não apresento, argumento e depois discuto a ópera. O que eu faço aqui na Flota Mágica é, o pai vai lhe dar os apontamentos da Flota Mágica, de como é que o príncipe vai fazer a sua aprendizagem. E é através dos apontamentos do pai que ele vai aprender a ópera, e vai aprender também a crescer. E vai crescer. Bom, isto depois continua, por mais outras óperas, que eu já falei, e não resisti de trazer um outro achado também, que encontrei na net, precisamente de uma ópera que o Raul Pissarra gosta muito, e que já apresentou, que foi... Eu gosto delas todas. Eu sei, mas essa gosta particularmente... Não, 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 não. Não, não, não. Então, e a Força do Destino? Então, essa é a loucura. Não, isso está a dizer, está um bocado exagero, mas tudo bem. Pronto. É daquelas coisas, uma pessoa que gosta de ópera, também é muito difícil, às vezes, dizer qual é que gosta. Eu tenho umas cinco óperas. Pronto. A Norma, o Tristão e a Isolda, o Otelo, o Dom Giovanni. Sim, e a Força do Destino, não? E a Valkyria. Não, isso são as cinco óperas preferidas. Então, a Força do Destino até sai disso. Pronto, não faz mal. Mas, a Cavaleira Rusticana, nós tivemos aqui uma apresentação feita pelo Raul Pissarra, porque é uma ópera muito interessante do verismo, do verismo, e muito bonita também, que normalmente tem parelha com os palhaços. Portanto, eu, aqui em Macau, foi apresentado Cavaleira Rusticana com os palhaços. A outra ópera do verismo foi a que nós vimos este ano, no Festival Internacional de Música, que foi André Xandier. Apesar de tudo, não é das óperas mais conhecidas nem mais representadas, mas é uma dessas óperas. E, então, eu, da Cavaleira Rusticana, resolvi trazer a entrada do Alfio, porque é muito especial. Claro que tem mais coisas especiais, mas esta é particularmente interessante, e, então, eu, da Cavaleira Rusticana, eu, da Cavaleira Rusticana, eu, da Cavaleira Rusticana, eu, e depois da Cavaleira Rusticana, eu, da Cavaleira Rusticana, eu, da Cavaleiraажиarestй e o deiciones como arrestada do Amétioceu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, porquê? Porque isto também é uma maneira muito interessante e muito alegre de terminar esta conversa com vocês. Agradeço muito a vossa presença. Eu tenho poucos exemplares do livro porque a editora não conseguiu atempadamente entregá-los, de modo que iremos fazer uma outra sessão agora com música ao vivo, é o que eu pretendo, para ilustrar as óperas deste livro. Exato, com música ao vivo. Muito obrigado, então. Obrigado, Raul. E obrigado a todos. Mesmo também para terminar, porque mencionou isto, nesta edição, a capa também é uma fotografia, agora do Centro Cultural, visto que ela foi inaugurada em 99, e resolvi meter este boneco, que é o papagueno, porque faz parte, a falta mágica faz parte deste grupo, e o papagueno foi uma figura, aliás, a roupa dele foi feita por mim, aproveitando material reciclado, e isto esteve na exposição do Congresso da UMIAL, no Dom Pedro V, e então resolvi também meter no livro algumas das peças que estiveram lá expostas. Isto porquê? Isto porquê? Porque, por exemplo, tem aqui uma traviata, cuja roupa é toda ela feita de jornais, e também porque é que resolve meter, porque no princípio não estava para meter, resolve meter porque o Frederico Rato, quando escreve o prólogo deste livro, resolve mencionar nestas obras de arte. E então, olha, já que ele as mencionou, eu então meti, a propósito das óperas que aqui estão, algumas das peças que eu expus. Pronto, obrigadíssimo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí